Te pediria, minha filha? Sim, minha mãe. Foi o que o Amadeu me falou. Aquele italiano que me abandonou a fazenda? Ele mesmo, meu pai. Eles vivem juntos, na mesma pensão. Meu Deus. Eu tremo de medo só de ouvir falar o nome dessa doença. Onde é que estava o menino deles, Rosana? Internado num hospital, meu pai. Você não me invente de ir até lá. Não vai me trazer essa doença aqui pra dentro de casa? Nós temos duas crianças aqui. Também não me vá atrás de ninguém naquela pensão, Rosana. Não, minha mãe, não. Eu nem estava pensando nisso. Mas eu estou morrendo de pena do Mateu. E da Juliana também. Vou ver o meu filho. Eu também vou ver o nosso filho. Fique atento pra ver se ele não está com febre. E aí E aí E aí O que é isso? Eu soube que você almoçou no vagão-restaurante do trem com o deputado, Matilde. Eu não disse nada, Matilde. A senhora Angélica já estava sabendo. É vero, Matilde. É vero, sim. Quem me contou primeiro foi o Augusto. Mas o que é que tem isso demais, senhora? Nada. Não tem nada demais. Eu só estou perguntando. Sim, é vero. O senhor, doutor Augusto, me levou para almoçar com ele no restaurante do trem. Mas por que eu estava com fome? Ele foi gentil com você? Muito gentil. Sobre o que vocês conversaram enquanto almoçavam? Sobre niente, senhora. Mas que sono eu para poder prosear com um deputado? Imagina. Eu sono uma ignorante, doutor Augusto. Mas usa saias? É uma mulher? O que a senhora falou? Nada demais, Matilde. Eu disse que você usa saias. A patroinha está brava comigo por causa disso? Não. Eu não estou brava com você, Matilde. Você está gostando de trabalhar na casa dos meus pais? Sim. E o senhor Amor, eu estou contenta, dona Angélica. Mas porque a patroinha está me perguntando isso. Por que a Florinda está querendo trabalhar lá no seu lugar? Por onde é que o senhor andou? Por aí, espairecendo. Estou tentando alinhavar na minha cabeça o próximo discurso que eu farei daquela tribula. Não posso saber sobre o que o senhor deputado vai falar da próxima vez? Ainda não será sobre o voto das mulheres, Angélica. Então será sobre o que, Augusto? Falaremos disso mais tarde. Estou morrendo de fome. Cheguei achando que o almoço estaria... pronto. Estou morrendo de fome. Estou morrendo de fome. Res��ado. Amém.